E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o DNI e, mano, estou trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez com um novo jogo TRL. Muita gente me pediu para me jogar esse jogo, velho. Estamos aqui para testar esse jogo que está em desenvolvimento, beleza? Eu não sei como é que eu vou colocar o título desse vídeo, velho, mas talvez eu divulgue ele como um jogo de dinossauro com multiplayer para celular, né, velho? E é isso, acho que eu vou divulgar sim, velho, apesar dele estar em desenvolvimento, beleza? Então você que está chegando à expectativa de jogar o jogo de dinossauro multiplayer, tá aqui, TRL, né? Jogo que está em desenvolvimento, beleza? Está em desenvolvimento ainda. Então, obviamente que o jogo ainda não está pronto, né? Está em desenvolvimento, está aí sendo trabalhado. Vou ser sincero, já joguei ele em off, velho, e gostei bastante, velho, do que eu vi. Infelizmente, tem umas coisas a ser melhoradas ainda, né? Mas em questão gráfica, movimentação, velho, o jogo está ótimo. Tem ali, você pode estar criando, né, você mesmo pode estar criando um servidorzinho para jogar com os amigos, até 20 pessoas, velho. E, mano, assim, antes de começar a testar, quero pedir a todos, se gostar do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Se possível, compartilhe o vídeo aí para ajudar na divulgação desse jogo aqui e também na divulgação do canal. E, mano, se tiver muito like, enfim, muitos comentários pedindo para voltar a jogar ele, pode ser que eu volte a jogar ele. Eu não gosto de jogar jogo que não está pronto ainda, tá ligado? Eu não gosto de jogar. Mas se tiver muito pedido, né, a gente faz tipo como se fosse uma gameplayzinha para ajudar a divulgar o jogo aí. Porque, na moral, o jogo é bom, velho. Está em desenvolvimento, mas já está bom, velho. Já está muito bom. Então é isso, velho. Sendo bem sincero mesmo, o jogo me surpreendeu demais, velho. Na moral, achei que o jogo ia estar todo ruimzaço ainda, tá ligado? Mas o jogo está extremamente bom já. E é isso. Sem mais delongas, né, vamos testar o jogo aí. E é isso. Vamos lá. Então, temos aqui as qualidades gráficas. Vou aumentar os gráficos aqui, que toda vez que eu saio do jogo e volto, ele muda os gráficos, né, velho. Vou deixar aqui no baixo, velho, só para a gente ver, né, velho. Não, vamos aumentar um pouquinho mais. Vou botar aqui no baixo, só no baixo. Não muito baixo, não, no baixo. E beleza, volto aqui para o vendo principal. E não tem muitas coisas aqui, né, velho. Não tem muita parada. Mas vamos no que interessa, jogar o multiplayer aqui. Como é que faz, velho? Não tem servidores, velho. Ou você tem que criar, ou você tem que entrar no de alguém, velho. O negócio é isso, tá ligado? Ou seja, eu acho que é os próprios jogadores que estão hospedando jogos com a internet deles mesmo, tá ligado? Aqui tem uma notazinha explicando algumas coisas sobre dinossauro, paz, negócio, né. E vamos lá. Vamos escolher um dinossauro qualquer aqui, né, velho. Ó, mano, na moral, velho, sendo bem sincero, velho. Sério mesmo. Eu adorei os dinossauros aqui, velho. Ah, tipo, o modelo de dinossauro. Eu gostei de todos, ó, velho. Olha o alossauro aí. Tem também aqui... Não, peraí. Calma lá. Não entendi isso aqui. É dois alossauros diferentes? Como assim? Mas enfim, né, vai estar da hora, velho. Eu gostei. Eu não entendi isso aqui, não, mas... Né? Tem aqui, né, o parasauro, grandaço. Oronossauro. Espinossauro. Tá escuraco isso aqui também, mas é beleza. O estegão. Dimetrodon. Cara, Espre... Espectan... Nossa, isso aqui eu não vou saber, não, velho. Esprectravenator. Trovenatar, mano. Enfim, velho. Não entendi muito o nome desse bicho aí, não, velho. Tiranossauro Rex. Não tem um giga, não, velho. Tem aqui o carnotauro tóxico, velho. Literalmente, não, velho, tá? Moco verde, velho. Dilophossauro. Tamo aí. Galimimus. É isso. Paxif... É, como é? O Paquinossauro? É isso. É isso aí, o Paquinossauro. Esse sarco aqui, né? Tranquilo. Tem um... Xantugossauro? É isso, velho? É isso aí. Xantugossauro. Branquossauro. Vou baixar aqui a música, velho, porque eu tô me desfocando, velho. Puhu... Puhu... Sauro? É isso? Enfim, mano. Tá difícil aqui, né? Tem um anquilosauro. Tranquilo. O Tarraptor. Carai, que bicho é esse, velho? Denoxeiros? Alguma coisa assim, velho. Tem um alossauro aqui e repite, né, velho? Enfim, não tem todos os dinossauros ainda. Vamos aumentar o som aqui de novo. Mas, cara, tá bom demais, velho. O que tem aqui já tá ótimo, mano. Eu vou pegar um dinossauro rápido aqui. A gente meio que dá uma explorada no mapa. Aqui em cima você coloca seu nome, velho. Não tem sistema de conta, então... O progresso que você faz no jogo ainda não é salvo. Não tem nenhum servidor aqui. Vou criar um, ó. Nessa parte branca aqui do lado, velho. Tem um servidor excriado. Você insere o nome que tá aparecendo aqui do lado. Nesse negócio de entrar aqui, ó. Copiar o nome da sala do seu amigo. Aparece aqui um monte de nome, tá ligado? Aí você coloca esse nome que tá aqui do lado. Nesse negócio de inserir o nome, tá ligado? E entrar. E já era. Vou criar aqui que não tem nenhum aparecendo. Tem que criar um nome, ó. Deni Games, criar. Beleza, criei. E tamo aí, ó. Sistema de virar câmera, velho. Já percebi que tá tipo como se fosse aceleração. Você arrasta pro lado, ele fica automaticamente girando sem parar, tá ligado? Não é tipo com a precisão do toque. É simplesmente você arrasta pra um lado e segura. Ele vai ficar girando a câmera eternamente. Tá ligado? Não é tipo vai passando um pouquinho e para. Tipo assim. Se você passar o dedo na tela e segurar o dedo na tela, ele fica girando sem parar. Pra andar, eu me bati um pouco pra andar, velho. Mas eu aprendi como é que faz isso, velho. Um toque, você anda. Você dá um toque nessa patinha aqui. Ele começa a andar. Se você dá um toque e segurar, ele corre. Se você soltar, ele para. Aí você dá um toque, ele começa a andar de novo. Você aperta e segura, ele corre. Entendeu? E assim vai, mano. Aqui você pula. Nossa, quando ele pula, ele dá esse grito aqui, velho. Que é triste, mano. Mas cara, na moral, o jogo tá bom demais, velho. Tipo, graficamente e o mapa tá muito bom, velho. Sendo bem sincero, tá bacana demais. Isso aqui. Pra mim isso aqui tá ótimo, velho. Tá ótimo aqui, ó. A única coisa que eles precisam mexer mesmo. Só a única coisa que eles precisam mexer. É tipo, nos controles, velho. Que tá muito confuso. Tá muito confuso. O botão de ataque tá do lado errado. Mas enfim, né, velho. Tá em desenvolvimento o jogo. E eu gostei pra caramba. Eu vou ser sincero, velho. Eu gostei, ó. Ali tem um, né, um bicho falecido. Ó. Tá top o jogo, velho. Tem um... Ó, vou mandar uns emojis aqui. Emojis não, uns sons. Os sons tão mal cortados ainda, tá ligado? Tipo, vocês veem que os efeitos sonoros tão explosivos demais. Não tá suave, não começa suave. Parece que tá cortado, tá ligado? Mas, os sons tá bom. Só tá mal cortado. Só isso. Na minha cabeça é só isso, velho. Tá top. Ó, você tem que clicar pra comer. Toda vez que ele for dar molde, você tem que dar um clique, ó. Graficamente, o jogo tá absurdo, velho. Tá até... Mano, graficamente, o jogo tá bom até demais, velho. Sendo bem sincero. Só tá faltando mesmo mexer na... Na contrabilidade dele, né? Tipo, nos controles aí. A única coisa que tá precisando mesmo, velho, é só os controles. A única coisa que tá interessecendo aqui é só o controle. O jogo tá ótimo já pra jogar, velho. Na moral, o jogo tá praticamente pronto. Só tá faltando mesmo os controles, velho. E, obviamente, que o servidor, né, velho. O servidor maior. Mas isso aí é besteira, velho. Isso aqui com 20 pessoas aqui, pô, dá pra se divertir, velho. Olha, ó. Para. Aí tem aqui pra dormir. Olha os efeitos, mano. Olha isso, cara. Tá tudo muito top, velho. Ô, mano. Se não fosse os controles, velho. O jogo já estaria bacana demais, ó. Porque tá difícil controlar ainda, ó. Tá até otimizado, velho. Tá até otimizado o jogo. Mas precisa de uma otimizaçãozinha a mais aí. Beleza, vamos levantar aqui. Eu quero ver que botão é esse, velho. Esse botão aqui é de quê? Ele fica alerta, né? É como se ele tivesse alerta aí, ó. Nossa, peraí. Se apertar e segura, ele sai igual louco. Pior que não, velho. Ó. O bicho fica meio louco, né, velho. Quando eu aperto esse botão aqui. Esse. É como se fosse alerta mesmo, ó. E aí, ó. Aqui ele abaixa. Ele fica tranquilão descansando, ó. Você vê que é até diferente. Ele fica com poção de bote aqui nesse outro botão, ó. Ele não fica tipo, ah, tô tranquilo, relaxando. Não. Ele fica tipo, ah, tô pronto pra morder. Né? E é isso aqui, ó. Tem umas coisas aqui que você, tipo... Isso aqui deve ser a visão noturna, né, velho. Aparentemente, sim. Isso aqui é das pegadas, ou de baixo é das pegadas, mas não é... Como é que desativa a visão noturna, velho? Ah, e é triste, né, velho? Acho que não desativa, não. Só com o tempo mesmo. E beleza. Levantar aqui. Como é que eu levanto? Não dá pra... Tem que parar pra levantar. Tá aqui, ó. E beleza. Tá tranquilo. Eu, ó, com minhas pegadas, pera lá, vou andar. Como é que anda? Esqueci. É só os controles que tá confuso, velho. E bleeding. Escorreguei. Ativa de novo. Tem as pegadas que em certo jogo não tem, né? Em certo jogo aí não tem pegada. Aqui tem. É top. Tá ótimo. E conforme passa um tempo, ela vai diminuindo, tá ligado? Tipo, você fica andando, 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 andando. Aí vai sumindo, sumindo, sumindo. Se você parar em algum lugar, automaticamente ela vai sumindo também. Isso aqui tá praticamente perfeito, velho. Só os controles, velho. Só os controles. Mano, é só os controles, velho. Só os controles que não tá bom. O rapaziada que tá criando o jogo aqui tá mais que de parabéns, velho. Pra mim o jogo já tá praticamente pronto, velho. Mudou os controles aqui, velho. Eu jogaria tranquilamente. O celular não tá esquentando, ó. Não tá esquentando o celular. Ou seja, né, tá bem otimizado. Obviamente que eu acho que pra todos os celulares não vai tá. Mas olha aí, velho. Olha esse mapa, velho. Olha a qualidade desse mapa, velho. Que isso, velho. Não, o jogo tá pronto, velho. Na moral, o jogo tá muito pronto, velho. Só tá faltando mesmo arrumar esses controles. Porque, ó. Tá vendo? Não tá feio os ícones. Só tá mal posicionado. É só isso. Tirava esses status aqui e colocaria em cima, talvez. Botava o negócio de somzinho no lado direito. De câmera ali, não sei onde. Colocaria talvez aqui embaixo, né. E, mano, o jogo tá bom demais, hein. Os caras que tão criando, né, tá de parabéns. No meu celular, velho, tá, tipo, não tá esquentando. Não tá travando tanto, tá ligado? Parece que tá travando, mas é só quando vira a câmera, ó. Mas não é nem que tá travando. É porque o modo de... De girar a câmera, tá ligado? O jeito que a câmera se move. Parece que o jogo tá travado, mas não tá travado. Ó. Pra você ver que o jogo não tá travando, é só olhar pro rabo do bicho aí, velho. Que tá tranquilo, ó. Tá vendo, ó. Continua se movendo do mesmo jeito. Só a paisagem, o jeito que a câmera se move, que é estranho. Tá vendo? Ó as pegadas no chão, velho. Não, na moral, velho. Isso aqui tá bom demais, cara. Ó. Mano, a movimentação dos personagens tá muito boa, velho. E é isso, velho. Eu acho que o vídeo é se encerrando por aqui, na moral. Sendo bem sincero. Bora deixar minha opinião final aqui sobre o jogo. O jogo tá ótimo. Maravilhoso. Tá em desenvolvimento, mas pra mim já estaria pronto, assim, pra, tipo... Pra jogar. Só tá faltando mesmo os caras dar uma corrigida nesses controles, que tá bem ruim, velho. Tá bem ruim mesmo pra, tipo, morder. Você não vai poder morder caminhão, você vai ter que jogar quatro dedos aqui, velho. Aí, ó. Dá pra atacar enquanto anda, ó. Tá vendo? Aí dá pra atacar, ó. E aí, mordendo aí, ó. Deu até um bugada no som aqui, mas tá aí, ó. Só que fica muito ruim pra você atacar, ó. Tá só difícil de controlar o jogo, mas o jogo tá maravilhoso, velho. Ó. Ó o gráfico disso aqui, velho. Olha o gráfico disso aqui, velho. Meu amigo, o jogo tá bom demais, cara. Não é nem zoeira. Olha isso, velho. Ó o gráfico disso aqui, velho. Ó as árvores. Olha o mapa, velho, como tá top. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que o vídeo vai se encerrando por aqui, velho. Joguei aí, testei o famoso TRL, né. E, mano, na moral, aprovadíssimo. O jogo já tá excelente. Só tá faltando mesmo melhorar essa HUD aqui, né. Esses botão aqui na tela. E, cara, tem um slotzinho pra 20 pessoas. Quando você entra e você cria um servidorzinho. Você cria aqui. O meu tá criado aqui, no caso, né. Tem slot pra 20 pessoas. Já tá bacana. Já dá pra se divertir, tá ligado? Eu acho que eles deveriam colocar anúncios no jogo. Tipo, quando você for entrar no servidor. E quando você for sair pra votar pro lobby. Que aí daria uma ajuda pra eles, né. Então, eu acho. Eu sou a favor deles colocarem anúncios no jogo. Mas, claro. Que só, tipo, pra entrar no mapa e pra sair do mapa. Pra não ficar parada irritante também, né. E é isso, velho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver gostado. Likezão. Deixa no comentário o que você achou desse jogo, velho. Na moral, eu gostei bastante, né. Curti. Tá em desenvolvimento, velho. Tá em desenvolvimento. Não dá pra dizer que o jogo tá ruim, velho. O jogo tá bom demais. Cara, o jogo entregou demais. Pra um jogo que tá em desenvolvimento ainda. Não tá nem completo. Tem que baixar por APK, né. Tipo, você baixa o APK dele de baixar o jogo. E o set é direcionado pra uma página. E você baixa o jogo. Mas é tranquilo. Eu achei que ia ser muito difícil baixar ele. Mas é tranquilinho. Já tem um aplicativo APK. Você clica lá. Baixa o aplicativo. E aí ele vai direto pro lugar que tem baixar. Você clica e baixa o jogo. E aí você instala depois. Tranquilo. É bem tranquilo, velho. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esquece do like se tu é gostado, beleza? Se possível, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã. Valeu. E é nóis.